Oi minha gente, tudo bem? Aqui é a Natália do canal Jardim Planta Flores. Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, tudo bem. Eu tô mostrando essa planta aqui pra vocês que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? O nome dela é Coentro, não sei se alguns conhecem. Ó a sua flor! Nós vamos falar como é que a gente consegue fazer muda, na verdade tem uma nova planta, a partir desta. Como é que a gente planta coentro, né? Essa muda aqui, ela foi plantada através de sementes, tá? Nós compramos uma semente, nós compramos a semente, pode achar ela em agropecuária ou em floricultura. Enfim, são aqueles pacotinhos de semente que tem pra vender até no mercado. Nós compramos um pacotinho daquele, preparamos uma terra. Essa terra, o adubo dela é de matéria orgânica, tá? Só tem isso ali, só tem isso dentro do vaso, não tem mais nada. Então, nós plantamos a semente no final do verão e este pé já está desse tamanho e nós já estamos no outono, tá? Como é que eu posso plantar a partir do momento que eu já tenho um pé? Vocês estão vendo que ela está cheia de flores, né? Bastante flor. Depois da flor, ela lhe dá essas sementinhas aqui. Bem pequenininhas e bem bonitinhas. Vamos lá. Eu tenho um pé de coentro, que ele está cheio de flores e cheio de semente. Como é que eu posso plantar a partir disto? Primeiro você tem que esperar, porque a semente tem que ficar assim, ó. Aqui eu tenho quatro sementes que já estão secas. A partir do momento que ela estiver seca, ela ficar assim, seca, todas elas, eu vou vir, vou colher elas e vou plantar, tá? Melhor época para eu plantar. Seria em um ambiente mais quente, né? Que ela já proporciona melhor época, é mais propício para a sua planta germinar com mais facilidade. Não significa que você não pode plantar em outra época do ano, em outra estação. Pode plantar o ano inteiro, tanto que se você compra o pacote do coentro, está escrito lá. Época de plantir o ano inteiro. Plantei o meu coentro, plantei em um vaso, meu vaso é grande. Deixei a identificação dele também, porque eu plantei várias outras coisas no dia. Ó, tanto que foi sementinha ali, ó. Tá quase aparecendo a marca que foi utilizada. Então eu plantei. Nós cuidamos para que esse, deixa eu tirar aqui, esse vaso recebesse água todos os dias, deixando bem úmido o solo, não encharcado, úmido, até para facilitar o crescimento da planta, né? Então a partir do momento que você plantou, pode bolhar bastante, só que não deixa encharcado. Cresceu, começou a criar as primeiras plantinhas, então você já pode intercalar, ou então fazer o teste sempre como qualquer outra planta. Se colocar o dedo no vaso, o seu dedo sair limpo, significa que você tem que molhar. Caso contrário, colocou o dedo, saiu molhado, é porque o solo dela ainda está com água, então não precisa molhar, tá? Além disso, gente, além dessa excelente planta, você pode usar no chá e tudo mais, na sua comida, né? Sabia que ela é uma excelente fonte de vitamina C? Muito bem! Não só a vitamina C, mas como o ácido fólico também e a vitamina A. Olha só a visita. Quem veio visitar a gente na gravação do vídeo? Então era isso, gente. Falar um pouquinho sobre o coentro, falar um pouquinho sobre essas sementes, como que você pode aproveitá-las na sua culinária. Se você não quer aproveitar na sua culinária, quer ter mais pezinhos de coentro, é só esperar ela secar e plantar, que você vai ter novas plantas a partir disso, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. Toda semana a gente vai ter vídeo novo pra mostrar pra vocês, né? Diversos. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha pra nós. Isso ajuda bastante o nosso canal, principalmente que a gente tá começando agora. É bem bacana, né? Fica à vontade, tá? Fica à vontade pra curtir, comentar, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar. A gente responde. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, ou sobre plantar, ou sobre o chá, ou na culinária, a gente responde assim que possível, tá? Obrigada por enquanto e até a próxima, galera. Tchau, tchau.